Música Desde o dia em que você nasceu Decidi que seria só meu Como alguém que contempla as estrelas Eu te contemplei Desde o dia em que você nasceu Decidi que seria só meu Como alguém que contempla as estrelas Eu te contemplei És uma pérola Preciosa aos meus olhos És tão lindo Te chamo pelo nome Saibas que és meu És querido Por ti permuto reinos Dou minha vida Doei meu próprio filho Pra te conquistar Conquistar Amém Amém Obrigado.